Está no voo livre Está na chuva que cai sobre a terra No verde que cobriu a serra No bem divino beija-flor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia Na força do ciclone, a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do inverno, o calor do verão No abraço do amigo, no aperto de mão Na semente que brota, no calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia Na força do ciclone, a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do inverno, o calor do verão No abraço do amigo No abraço do amigo, no aperto de mão Na semente que brota, no calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor 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 Obrigado.